Bem-vindo novamente ao canal, vamos direto novamente ao assunto, um vídeo curto, um vídeo rápido, um vídeo dinâmico falando sobre 4 alimentos que são fundamentais para baixar os níveis de colesterol no sangue. Lembrar que o nível elevado de colesterol aumenta o risco de doenças cardíacas, cardiovasculares, que aumenta o risco de morte, então a redução do colesterol é algo assim muito importante. Portanto, fique até o final desse vídeo, porque se você conseguir juntar esses 4 alimentos, isso vai potencializar a capacidade que eles têm de reduzir os níveis de colesterol no sangue. Bom, então quais são esses 4 alimentos que mais reduzem o colesterol? Antes disso eu queria falar por que é tão importante reduzir os níveis de colesterol. Porque a doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares. E um fator de risco para a doença cardiovascular é a elevação do colesterol no sangue. A isso nós chamamos de dislipidemia, é o termo médico para a elevação do colesterol no sangue. E a dislipidemia, ela é um fator de risco modificável. Você consegue interferir nesse fator, você consegue bloquear esse fator. Idade você não consegue, o sexo masculino e família você não consegue modificar. Mas o nível de colesterol no sangue você consegue modificar. E por isso é tão importante a gente falar sobre redução de colesterol no sangue. E para trazer dados, para você se convencer ainda mais, um terço das mortes. No Brasil, que não é diferente do mundo, acontece por doenças cardiovasculares, que são infarto do coração, que é o AVC, o derrame. E a dislipidemia é um fator de risco importante. E lembrar que um terço da população brasileira, ela tem colesterol elevado. Que é um colesterol total, acima de 200mg por decilitro. Mas o que é o colesterol? Colesterol nada mais é uma cera que nós temos no corpo, tá? E que apresenta características importantes, tá? Ela participa da formação de partes da célula, como membrana de células. Ela participa da formação de vitaminas, como a vitamina D. Ela participa da formação de hormônios, que são fundamentais. Na digestão de gorduras, que a gente faz na nossa alimentação. O problema é quando o colesterol está em excesso. Porque aí sim, ele deposita na parede dos vasos, pode obstruir o vaso. Se obstruir o vaso do coração, acontece o infarto. Se obstruir um vaso, na cabeça do sistema nervoso, acontece um derrame ou um AVC. Então, o colesterol é importante. Mas o excesso desse colesterol é que causa problema. Aliás, temos dois tipos de colesterol. Um vilão, que é o LDL, ou colesterol ruim, que é aquele que se deposita. É aquele que traz essa cera, ou esse colesterol, para a parede dos vasos, fazendo essas obstruções que eu acabei de falar. E tem um colesterol bonzinho, tá? Que é aquele que está tentando limpar essa parede, que é o HDL. E quais são os valores recomendados de HDL, que é o colesterol bom? Acima de 40 nos homens e acima de 50 nas mulheres. Já o colesterol ruim e o LDL vai depender de cada paciente. Pacientes que tem um risco cardiovascular muito alto, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem problema de rim, né? Aí ele precisa de um LDL muito mais baixo. Paciente que não tem fator de risco nenhum, um LDL menor que 130, já está suficiente. Mas a gente pode estabelecer valores dependendo da condição clínica de cada paciente. E de onde vem o colesterol? Olha, o colesterol, 70% a 80% ele vem da produção do fígado, enquanto 20% a 30% vem de nossa alimentação. Por isso que às vezes você tem um paciente magrinho, tá? Um paciente que come razoavelmente bem, mas ele tem um colesterol alto. Por quê? Porque 70% a 80% está sendo produzido pelo fígado. Há alguma alteração genética, muitas vezes familiar, em que você vê vários membros da família com colesterol elevado. E isso também é um fator de risco. Esses é até mais difícil você combater com a dieta, porque 70% a 80% é do fígado. Então a dieta aí não vai mudar muito, tá certo? Por isso que esses alimentos que eu vou falar aqui não vão substituir nunca a medicação que o médico de vocês prescreve. Mas ele vai ser um coadjuvante, ele vai ajudar, principalmente aquelas pessoas em que tem obesidade, que não pratica atividade física, em que o nível de colesterol elevado tem muito a ver com a alimentação. E principalmente nessa população, como reduzir o nível de colesterol? Primeiro, perdendo peso. Uma perda de 5% no peso já consegue reduzir o colesterol ruim, o LDL. E uma perda de 1, 2% do peso já consegue aumentar um pouco o colesterol bom, que é o HDL. Então a primeira medida é perder peso. Uma segunda, fazer atividade física. E quanto tempo de atividade física? É muito tempo, doutor André? Não, gente, fazer 2 horas e meia por semana já ajuda a reduzir o nível de colesterol ruim e aumentar o nível de colesterol bom. E alterações na dieta, que em última instância é o nosso objetivo e que nós vamos começar a falar. Eu só queria que se você tá até aqui, se você tá gostando do vídeo, dá um like, gente. Dendo nervoso, vai lá. Coloca no like, porque o YouTube vai conseguir entregar esse vídeo para mais pessoas e ajudar a cuidar da saúde de mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, é o que eu tenho visto, 90% das pessoas que não estão inscritas, clica aí no sininho, ativa as notificações e se inscreve no canal. Tá certo? Então, que alimentos são esses que ajudam a reduzir o colesterol? Vocês vão observar, assistindo esses vários vídeos que eu tenho subido aqui no canal, que eu sempre procuro passar informações que tem um mínimo de respaldo científico. Tá certo? Então, esses alimentos que eu vou passar aqui é que tem um mínimo de estudos de qualidade mostrando que há algum potencial, de fato, de reduzir o colesterol. Então, o primeiro alimento que eu gostaria de falar para vocês é a veia. É o que talvez tenha mais estudo científico mostrando seu potencial na redução dos níveis de colesterol. Talvez pelo seu componente de fibra, que ajuda a estimular a liberação de ácidos biliares nas fezes, que explicam esse potencial mecanismo de redução do colesterol. Além disso, a veia tem um componente proteico, que é um componente lipídico, que parece também influenciar na redução dos níveis de colesterol. Recomenda-se que você use em torno de uma xícara de aveia todos os dias, para você ter um mínimo do componente de fibra solúvel, que vai reduzir os níveis de colesterol no sangue. Um outro alimento muito importante é a chia, o uso da chia, o abuso de chia na sua alimentação. Misture ali com as frutas, né? E ela não vai só lentificar a absorção do açúcar, como também vai ajudar a reduzir os níveis de colesterol. Já tem, assim, algumas publicações na literatura mostrando que ela tem, sim, esse potencial na redução do colesterol. Um outro alimento também que a gente tem usado bastante aqui em casa é a linhaça, tá? Também a linhaça, batida no liquidificador, às vezes facilita, né, que a gente coloque mais na alimentação. A gente come muito em frutas e vitaminas aqui em casa e isso acaba também ajudando. Tem, sim, alguns estudos mostrando que a linhaça tem esse potencial em reduzir os níveis de colesterol, tá? E um quarto grupo de alimentos são os peixes de água fria, ricos em ômega 3, que acabam reduzindo o colesterol e aumentando muito, né, o HDL, que é o colesterol bom. Inclusive, tem alguns estudos até comparando, né, ao consumo do peixe in natura, do peixe fresco, com aquelas cápsulas de ômega 3 e foi observado que as cápsulas de ômega 3 até ajudam, assim, a reduzir os níveis de LDL e aumentar os níveis de HDL, porém o peixe in natura, o peixe fresco, ele traz mais benefícios, tem um potencial de causar benefícios maiores do que a cápsula, tá bom? Então, se você chegou até aqui, encaminha esse vídeo nos grupos de WhatsApp para a gente ensinar mais essa informação, porque em breve teremos mais vídeos produzidos buscando trazer informação em saúde. Melhor do que a gente ficar vendo a vida dos outros é cuidar da nossa saúde. Vá cuidar de sua saúde e alguns alimentos que ajudam a proteger, né, e reduzir um pouquinho os níveis de colesterol. São esses aí, tá? Grande abraço e até a próxima!